Viva malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou stand-up comedian e TVI temos que falar. Nos últimos tempos este canal tem sido povoado por vídeos dos morangos com açúcar e muita gente tem vindo a dizer Ruben, pá tu e a TVI, vocês? E é normal porque a minha história com a TVI já vem de há muito tempo. Não é só de agora que nós temos vídeos com milhares de visualizações dos morangos com açúcar ou quando nós ocupamos um post do Instagram da TVI só com comentários sobre os vídeos. A minha história com a TVI vem de há muitos anos atrás, se calhar com a malta da minha geração do início dos anos 90 partilhou a mesma história que eu, por exemplo eu cresci a ver o Batatune. Digimon, melhor anime de sempre. Caguei, caguei se vou perder pessoas, caguei, é verdade, caguei, comecei a ver na TVI, ah com o Batatinha, que atenção, muito contente porque o Batatinha segue-me no Instagram e eu estou quase a mandar-lhe mensagem a perguntar a Batatinha, tu efetivamente andaste à porrada com a companhia ou não, só para saber. E a TVI é sem dúvida uma fonte de entretenimento enorme para pessoas como eu, por exemplo, programas que nem sequer apontam para mim como targa, como o Você na TV, marcou a minha vida. Como esquecer? Quando Mário Machado foi ao Você na TV, fácil, todos os vídeos foram retirados do ar, como quem... Isto não aconteceu. Aconteceu. Aconteceu, a gente lembra-se. E mesmo assim eu não sei se foi o pior convidado, porque eles também tiveram o Fábio Martins. Para o início eu gosto. Mas gostas do quê? De fazer os vídeos, este tipo de vídeos, os desafios. Queria só dizer que o Fábio Martins é um jovem que chegou a fazer um vídeo em que ele dizia que ia comer merda. Ah, mas eu estou aqui a fazer um desafio. Eu lancei-te a ver se chegar aos 30 mil likes e 10 mil comentários. Eu comi a minha própria merda. Eu vou ridicularizar-me, milhares de pessoas. Um monte de gente vai partilhar isto. Um monte de gente quer ver isto. Eu não me acredito que eu vou fazer isto. Mostra-te, cuidado com a minha pele. Se tu gostas dos meus vídeos, como é deste oito, eu quero dizer-me para ir. Tá? A expressão, tu comes merda, aplica-se. Porque ele come merda. Por outro lado, foi também um programa que lançou Maria Leal. Obrigado, TVI. Porque nós nunca mais conseguimos olhar para o Dialectos da Ternura dos do Weasel da mesma maneira. Mas a TVI já nos habituou a mudar a forma como nós olhamos para as coisas. Por exemplo, é impossível olhar para este jeep e não esperar que esteja lá dentro um pastor alemão. Mas até a nível emocional mexeu muito comigo. Não só me apresentou o primeiro homem por quem eu me apaixonei, o homem e o Stanisic. Gerei uma p*** de merda. Tenho um espeto de maçanita cagada que não foi lavada há 3 anos, como ela é. O pesadelo na cozinha continua a ser um programa que se tiver a dar, eu paro tudo o que eu tiver a fazer. Ah, mas estás ocupado. Não interessa. Eu paro e fico a ver o pesadelo na cozinha. Oh, Ruben, mas há trabalho para fazer. Não interessa. Está a dar o pesadelo na cozinha. Ruben, anda a fazer amor. Não quer. Estou a ver o pesadelo na cozinha. Ruben, é o funeral da tua mãe. Ela que morresse depois, agora está a dar o pesadelo na cozinha. Realmente ela poderia ter morrido depois porque ela também gosta de ver isto. Mas também é um canal que pôs à prova o amor das pessoas com programas como ou fiel ou infiel. Só tiveste aquilo que mereceste para ser lá o outro homem, percebes? E que estás? E que estás de ver? Tu é que é que estou me dando a comer. Em que João Kleber, apresentador da televisão brasileira, vem para Portugal fingir que há traições em televisão nacional. Olha que eu agora começo a achar que eu devia fazer um vídeo só em homenagem a todos os programas da TVI que o vi. Será que sim? Não sei. Deixem a vossa opinião nos comentários se vi um vídeo desses ou não. Mas a minha ligação com a TVI esteja um bocadinho mais próxima. Por exemplo, há uns anos atrás eu cheguei a ir comentar o Big Brother ao estúdio do Big Brother. Faz por mal. Tudo bem. Mas continua a ser muito chato. Oh Ruben, estás contratado. Oh, pronto, Meli. A falar na televisão. Depois num vídeo eu comecei a criticar as decisões que a produção estava a tomar no rumo que estava a dar ao programa e eles deixavam de me responder e de me convidar para merdas. Pronto. Perdi amigos. Passado um tempo até fiz parte do programa Mano a Mano da Bad Click na TVI, só que eu era o mestre de cerimônias. Só que essa parte não aparecia. Mas o meu nome está nos créditos. Se vocês forem ver. MC, Ruben Dranco. Sou eu. Ah, mas não apareces na televisão. Não. Caso não. Estive lá, mas não apareci na televisão. Escondido. Estou muito bem escondido. E daí a nós passarmos para o YouTube foi um tirinho. Porque muitos vídeos eu fiz sobre alguns programas da TVI. Por exemplo, como é que eu me posso esquecer do vídeo do Big Brother Revolução 2020? Estriou ontem na TVI a nova versão do Big Brother. Big Brother Revolução. E já, vamos nisto outra vez. Mais uma série de meses. Onde eu vou ficar a ver um programa de televisão que não interessa para nada. Ah, já sei. Porque ele foi bloqueado pela TVI. Ou pelo vídeo do All Together Now. Que não está bloqueado, mas está com a monetização para a TVI. Viva malta. O meu nome é Ruben Branco. Eu sou o Stand Up Game Media. E no vídeo de hoje vamos falar do All Together Now. Ou o vídeo de apresentação dos concorrentes do Big Brother famosos de 2022. Que não está bloqueado, mas está com a monetização para a TVI. Olá. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente estamos em 2022. Voltei a fazer um vídeo. E o que é que voltou também? Big Brother. Ou do episódio 4 dos Marangos com Açúcar, que não está bloqueado, mas está com a monetização para a TVI. Ou do episódio 10 dos Marangos com Açúcar, que não está bloqueado, mas está com a monetização para a TVI. Ou do episódio 20, que não está bloqueado, mas está com a monetização para a TVI. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isto? TVI. Reparem. Nós já nos conhecemos há algum tempo. Eu aprecio coisas que vocês fizeram. Vocês, notuamente, veem as coisas que eu faço. Então o que é que eu ia sugerir? Vocês contratarem-me. Porquê? Porque vocês nem perdem dinheiro. Só o dinheiro que foram buscar, destes vídeos aqui, pá, vocês pagam-me um mês de ordenado ou dois, pá, e depois mandam-me à vida. Mas no fundo, estou-me a pagar com o meu dinheiro. Eu trabalhei para poder trabalhar para vocês. Estão a perceber como é que funciona a economia. Ah, Ruben, mas como é que nós podemos ter a certeza que vai correr bem? Pessoal, escutem. Eu já tenho muita experiência nisto. Não só na criação de conteúdo, como pegarem coisas que não são assim tão boas e torná-las uma cena do caraças. A série dos morangos com açúcar de 2023. Eu não estou a dizer que a série é má e que os meus vídeos são bons. Não, o que eu estou a dizer é que eu peguei numa coisa que não é assim tão boa e criei algo que vai ser do caraças. Porque eu peguei na vossa série e criei um espetáculo ao vivo. Ah! Era isto que eu andei a falar. Porque eu andei a anunciar isto no meu canal de transmissão no Instagram. Andei a falar disto no meu podcast também. Basta pesquisar em Ruben Branco123 no Spotify, Apple Podcasts, etc. E era isto que eu estava a falar. Um espetáculo ao vivo chamado Fruta Poder. Este espetáculo vai ser quase a celebração ao vivo daquilo que nós andámos a fazer nas últimas 20 semanas. Ah, Ruben, mas vão ver mais temporadas para a frente. Está bem, mas calma. Porra! É um bocado como o aniversário. Tu festejas o deste ano, almejando estar vivo no próximo. Mas festejas o de agora. Pronto, é igual. A gente vai fazer este espetáculo. Por isso, dia 24 de Maio, os bilhetes já estão à venda. Já começámos a vender alguns. Por isso, despachem-se a comprar. Também está à venda esta t-shirt que está à venda no site da Pop Store. A nova coleção inspirada no Fruta Poder. Por isso, os links estão na descrição. Comprem bilhetes. Eu agora, oficialmente, vou voltar aos vídeos. Vamos parar esta publicidade um bocadinho. Estive duas semanas fora. Estive espetáculos. Estive a atuar fora também, o que foi fixe. Podem saber mais sobre isso no meu podcast. Eu passei uns dias em Paris, da França. E então vi meio apanhadito. Muito frio lá. Muito frio em França. E muito trânsito em Paris. Eram merdas que eu não sabia que ia apanhar. Muito trânsito mesmo. Nunca mais digam que há trânsito em Portugal. Sempre que estiverem a ouvir rádio e aparecer alguém a dizer algum trânsito no caminho para a ponte, gritem, vai para o caralho. Ou pior, vai para Paris. Porque o trânsito em Paris é impossível. Eu não sei como é que é a malta que emigrou de Portugal para a França e disse assim, pá, foda-se já sei, vou sair do meu país e vais para onde? Vou para o trânsito, caralho. Vou para o trânsito. Nós demorámos 40 minutos em Paris. Demorámos 40 minutos a fazer 5 quilómetros. Mas a pé? Não, caralho, de carro. Um bom carro que todo o espetáculo andava conosco. Andávamos a ir de uma para a outra e não sei o quê. Muito simpático da parte dele. Mas porra, mano. Para a próxima aluga o autocarro e aluga todos os outros carros à frente que é para impedir que eles lá estejam. Foi horrível. Mas pronto, agora voltei. Vamos voltar com vídeos. Há ideias. Vão haver mais vídeos esta semana e é isso. E a gente tem encontro para marcar pelo menos no dia 24 de maio no Estúdio Time Alta em Lisboa. Tá? Então vá, malta. Vá logo. Vá logo, malta. Vá logo. Vá logo. Obrigado.